A cada dia a mais estamos com um problema de inadimplência no Brasil. Boa parte da população está em dívidas. Muitos pelo fato da pandemia, que foi um momento difícil para a economia, principalmente para as famílias brasileiras, ou também, muitas vezes, pela desorganização financeira, ou seja, a pessoa gasta mais do que ganha. Cada um tem um problema específico. Mas dívida é dívida em qualquer lugar. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar como você organiza a sua vida financeira em três passos simples. Então, em três passos, você vai sair das dívidas e já começar a fazer os seus primeiros investimentos. Para você sair das dívidas e começar a investir, não tem segredo. O primeiro passo é você anotar quanto você ganha e quanto você gasta. Eu não vou ficar aqui falando o óbvio. Isso aqui você já ouviu várias vezes, mas eu vou te explicar de uma forma que você vai entender de uma vez por todas. Quando você vê algum economista, educador financeiro, falando para você anotar os seus gastos, os seus ganhos, é porque isso é importante. Se você não sabe quanto que entra e quanto que sai de dinheiro todos os meses, você não sabe por onde começar. Então, esse é o primeiro passo. Não importa se você não sabe mexer com planilhas, ou se você não tem um aplicativo financeiro, isso não é importante. Você pode usar o seu caderno. Eu comecei as minhas finanças com o meu caderno. Eu pegava um rascunho, eu anotava quanto que eu ganhava e quanto que eu perdia de dinheiro todos os meses. Então, é bem simples. Você risca lá um traço no seu caderno e coloca do lado esquerdo quanto que você ganhou naquele mês e do lado direito quanto que você gastou. Mas coloca tudo que você gastou. Todas as dívidas, todas as despesas e tudo que você tem ali para pagar. Mas lembrando que é naquele mês. A gente vai começar a montar um planejamento financeiro mensal. Fez isso certinho. Agora, o segundo passo é você separar suas despesas entre fixas e variáveis. Então, agora que você já sabe quanto que você gasta, você vai pegar esses gastos e vai separar. As despesas fixas são aquelas despesas que você tem mensalmente. Então, a sua conta de água, conta de luz, telefone, aluguel, entre outras dívidas que você tem todos os meses e elas são fixas. As despesas variáveis são aqueles gastos supérfluos. Ou seja, aquele gasto que não deveria ter acontecido e acabou acontecendo. Ou aquele gasto que você tem, só que você pode cortar da sua vida. Tudo isso é despesa variável. A gente tá fazendo isso pra você fazer um mapeamento das suas finanças. A gente aqui vai começar como se fosse um exame. Você vai lá, faz o exame de sangue e aí vai vir o diagnóstico. Então, agora a gente tá no processo de exame. Esse exame é analisando quais são as suas dívidas, qual é a quantidade de dinheiro que você está devendo, quais são as despesas que são fixas mensalmente, quais que são variáveis. A partir daí, a gente vai começar a montar planejamentos financeiros. Fez isso, anotou os seus gastos, os seus ganhos, separou as suas despesas entre fixas e variáveis. A gente vai pro terceiro passo, que é o mais importante, eu vou dedicar mais tempo desse vídeo pra você entender, que é você montar o seu planejamento financeiro. Então, agora é a hora de você dar nome ao seu dinheiro. Dar nome ao seu dinheiro nada mais é do que mandar um destino pra ele. O dinheiro, ele é material, só que ele tem algo intangível que ele procura o bolso de alguém. É só você prestar atenção. Quando você recebe o seu salário, se você não sabe pra onde vai o seu dinheiro, geralmente ele vai pro bolso de outra pessoa. Vou dar um exemplo simples. Você caiu o seu salário, você foi pro shopping, foi lá só comer alguma coisa, viu numa loja um tênis e comprou esse tênis. O seu salário correu do seu bolso pro bolso do dono da loja. Então, o dinheiro vai querer ficar parado em algum lugar. Então, é melhor que ele fique parado no seu bolso. Pra ele ficar parado no seu bolso, tem que dar esse destino a ele. Então, o planejamento financeiro nada mais é do que você analisar essas informações que você anotou e vai determinar pra onde que vai o seu dinheiro todos os meses. Então, a partir daqui, a gente vai começar a montar essa estratégia. Como você está em dívidas ou está querendo sair das dívidas e começar a investir, a gente precisa montar um plano onde você consegue pagar as suas dívidas aos poucos, mas também começa a fazer os seus primeiros investimentos. E sem contar que você precisa ter um dinheiro pra você mesmo poder gastar. Porque se você ficar se privando de gastar dinheiro, você vai ficar se controlando ali o seu emocional e uma hora isso vai explodir. Por isso que muitas pessoas começam a se organizar e quando elas estão quase chegando no ponto ideal, elas acabam chutando o balde e gastando desenfreadamente. Isso acontece porque ela não teve um controle. A gente não pode ser extremista na hora de montar um planejamento financeiro. Você não pode ser o cara que economiza ao máximo, deixa de comprar uma bala, de sair pra tomar um café. E também não pode ser o cara gastador. Você precisa ter o meio termo. Então o ideal de uma saúde financeira é que você tenha dinheiro pra você gastar com o que você quiser e também você tenha dinheiro pro seu futuro, pro pagamento das suas contas. Então nesse planejamento a gente vai considerar tudo isso. Então você vai pegar, vai anotar no papel, porcentagens que você vai separar pra cada área da sua vida. Então a gente vai definir aqui o pagamento de dívidas, o começar a investir, ou seja, os seus primeiros investimentos, um dinheiro pro seu lazer e a sua diversão, e o outro dinheiro pra pagar as suas contas. Então a gente vai pegar aqui algumas porcentagens. Lógico que você pode mudar essas porcentagens, aqui não é a verdade absoluta. Eu vou dar uma sugestão do que eu utilizei pra minha vida e pode te ajudar também. Não só as mesmas porcentagens que eu utilizei, porque eu fui um pouco mais agressivo, mas pra você poder começar e não perder essa essência de fazer um planejamento financeiro, vamos fazer de uma forma bem tranquila. Então esse dinheiro que você tem pra pagar as dívidas, você vai colocar 15%. Ou seja, 15% da sua renda vai ser separada para pagar as suas dívidas. Então esse dinheiro precisa estar ali pra pagar essas dívidas que você tem. Depois do dinheiro que você começar a investir, você vai separar também 15%. Esses 15% você vai separar pra sua reserva de emergência. A reserva de emergência, ela é o primeiro passo pra quem está começando a investir. A reserva de emergência nada mais é do que um dinheiro que você deixa guardado pra momentos que você não tem dinheiro pra arcar com alguma dívida inesperada. Por exemplo, você ficou desempregado, não recebeu nenhum seguro de desemprego e você está sem renda e precisa pagar suas contas. A reserva de emergência vai estar ali pra te ajudar. Ou você ficou hospitalizado e não teve dinheiro pra pagar as diárias do seu hospital. Então você vai lá e utiliza a sua reserva de emergência. Apareceu uma dívida inesperada, apareceu um imposto aqui que eu não havia pagado, uma multa e eu não tinha dinheiro pra pagar. Você vai utilizar a reserva de emergência. Então ela serve como uma proteção. Alguns chamam de colchão financeiro, reserva financeira, tem vários nomes, mas é a mesma coisa. É uma grana pra você poder utilizar em momentos de dificuldade. Esse dinheiro vai ser seis meses das suas despesas. Por isso que é importante você ter anotado as suas despesas e saber quanto que ela representa da sua renda. Então quando você anota as suas despesas, você vai fazer um cálculo simples, você vai saber o quanto que essa despesa representa da minha renda. Então você vai pegar o valor das despesas e divide pelo valor da sua renda. É bem simples, é uma conta de calculadora bem simples. A partir daqui vai ser um resultado de porcentagem. Essa é zero vírgula alguma coisinha. Você faz vezes cem, vai sair a porcentagem. Se isso passar de 60% da sua renda, quer dizer que tem um sinal vermelho. As suas despesas estão muito altas. Então a partir daqui você vai começar a procurar formas de reduzir a sua renda. Por isso que é importante você anotar as suas despesas. Porque você sabendo quanto você gasta, você vai definir em seis meses quanto que você precisa de dinheiro para a sua reserva de emergência. Vou dar um exemplo aqui. Se você tem mil reais de salário e as suas contas dão o valor de 600 reais, quer dizer que a sua despesa é 60% da sua renda. Então a sua reserva de emergência tem que ser 600 reais vezes seis meses, que vai dar um total de 3.600 reais. Então você sabe que a sua reserva de emergência vai ser no valor de 3.600 reais. Se você quer ser um pouco mais cauteloso, quer fazer uma reserva maior, eu recomendo que você faça isso também porque nós estamos em período de pandemia, a economia está variando muito e pode em nenhum momento aí ter uma crise financeira forte na sua vida, coloca um ano. Então faz vezes 12. Então em 12 meses vai dar 7.200 reais. Então você sabe que esses 7.200 reais que estão guardados vão te garantir durante 12 meses. Por isso que é importante você saber quanto gasta para definir a sua reserva de emergência. Então eu vou voltar lá no planejamento para você não se perder. 15% pagamento de dívidas, 15% reserva de emergência. Depois disso você vai separar 10% para a sua diversão, o seu lazer. Então aqui é o dinheiro para você realmente gastar. Esses 10% é justamente para você manter o seu emocional controlado e não sair gastando ou saindo do seu planejamento. É obrigatório que você gaste, não fique guardando esse dinheiro. E os outros 60% vai ser as suas despesas. Por que eu falei 60%? Minhas despesas acabaram dando mais, Wesley. Isso acontece. É normal que no primeiro mês, no segundo, no terceiro, as suas despesas ainda estejam altas. Provavelmente você vai fazer o cálculo e a sua despesa deu 90%, 100% da sua renda. Isso é normal. Qual que é a ideia de você saber disso? Você sabe que a sua meta é 60%. Então sei lá, a sua despesa deu 90% e a sua meta é 60%. Você tem que reduzir em 30% da sua despesa. Então o que você vai fazer? Você vai analisar suas despesas e vai ver quais você pode cortar. Geralmente as despesas variáveis, elas podem ser cortadas ou reduzidas. E as despesas fixas, geralmente elas só podem ser reduzidas. Por exemplo, a água, luz, telefone, você pode reduzir o consumo. Telefone você pode negociar um plano mais barato. Ou se você faz uma assinatura de TV, você pode negociar, cortar alguns serviços que você não utiliza daquela rede e eles são obrigados a reduzir o valor. Ou também você pode fazer uma negociação. Aluguel, você pode negociar algum tipo de acordo pra redução. Ou você pagar algum valor antecipado, você ter um desconto no seu aluguel. Dá pra fazer várias coisas. Das despesas variáveis, você corta o que é desnecessário. Aquelas assinaturas de streaming que você não utiliza, você pode cortar. Um Uber que você pega toda hora, você pode reduzir, começar a andar de ônibus ou de bicicleta. Você vai ter que reduzir de alguma forma. Então você tem que ver formas de economizar. Se você comer muito fora, começa a comer mais marmitex no trabalho. Então tem várias estratégias. A estratégia aqui é você rebalancear sua vida financeira. Uma outra dica é que muitas despesas variáveis são do seu próprio lazer. Então você vai destinar essas despesas variáveis pro seu valor de lazer. Então aqueles 10% que você separou pra você gastar, você vai utilizar em parte das despesas variáveis que são supérfluas. Ou seja, são aquelas despesas que você realmente gosta, que você curte. E aqui vai ficar esse 60% só pra despesas essenciais mesmo. Então fez isso, você vai ver que a sua vida financeira vai começar a se ajustar com o passar do tempo. Lógico que vale a pena você pesquisar mais formas de reduzir as suas despesas. Isso é muito válido. Só que a ideia daqui é você montar o planejamento financeiro. Você montou esse planejamento financeiro, você vai começar a ver que vai começar a sobrar uma grana. E essa grana vai ser separada pra suas dívidas e pros seus investimentos. Então é possível sim dar um pouco de trabalho, você vai ter que quebrar um pouco a cabeça, mas você vai ver que você vai conseguir ao mesmo tempo que você paga as suas dívidas, você vai começar a investir. Outra estratégia é você fazer renda extra. Você aumentando a sua renda, você tem formas de fazer mais dinheiro sobrar no final do mês. E a partir daí você vai ter um planejamento mais tranquilo. Quanto mais renda você conseguir ganhar, melhor. Só que a ideia aqui é que você tenha em mente quanto você gasta, quanto você ganha e pra onde vai o seu dinheiro e quanto que tem que ir pra cada destino da sua vida. Se você ficou com alguma dúvida e não conseguiu fazer esse planejamento financeiro, não tem problema. Deixa nos comentários essa sua dúvida que eu vou te ajudar, a galera da Foregon também vai te ajudar. Nós queremos ver você começando a investir. Então vamos pagar essas dívidas e começar a investir com sucesso. Gostou desse vídeo e quer assistir mais vídeos como esse? Se inscreve no canal da Foregon pra acompanhar mais vídeos e deixa o seu like pra ajudar esse vídeo a crescer mais. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto